No Frente a Frente desta semana, um convidado que marcou a comunicação dos gaúchos ao longo de 55 anos de carreira no rádio, na televisão e no jornal. Hoje aposentado, o jornalista Lauro Quadros promete contar todos os detalhes importantes da sua vida profissional. Um livro que será lançado em breve. Olha, gente! São 22 capítulos com histórias e fotos, coisa maravilhosa. E tem foto, por exemplo, jogando futebol de salão com o Chico Buarque de Holanda. Tem foto com o Chacrinha, junto com o Chacrinha. Eu peguei o chapéu do Chacrinha. Eu nem acredito que estou vendo aquele braga, o Danilo Ruxa, a Regina Lima. É uma honra vocês virem aqui para conversar com o velhinho. Frente a Frente, quarta, oito da noite.